dos vereadores dançando Michael Jackson, a gente segue pra falar agora sobre o segundo dia de greve da polícia civil com a Vanessa Fontanella, né? A Vanessa, nossa repórter, vai trazer as informações, quinta-feira mais um dia de paralisação em Curitiba e só pra lembrar, os policiais estão se manifestando aí contra um projeto de lei do governador do Paraná, Ratinho Júnior, que foi enviado para as mãos dos deputados estaduais e que trata da reestruturação e de mudanças na carreira da categoria, além da questão da reposição salarial. Vanessa, bom dia pra você. Escola, bom dia pra vocês, bom dia a todos que nos acompanham, um segundo dia de paralisação que começou bastante movimentado, viu Rafa? Nós estivemos mais cedo na sede do sindicato da categoria, o Sincla Pol, que fica ali no bairro Vila Isabel e muitos policiais militares, né? Tanto aqui de Curitiba, quanto de cidades do interior do Paraná, se reunindo pra esse segundo dia de protestos. A gente viu ali policiais chegando da região de Maringá, Cascavel, também de Foz Iguaçu e de outras cidades do interior do estado. Isso porque eles iam participar hoje de manhã, né? De uma caminhada até a Casa Rosada, onde fica o Departamento de Polícia Civil aqui em Curitiba. Tudo isso na tentativa de forçar uma negociação com o governo do estado. Esses protestos, né? São contrários aos projetos de lei que foram encaminhados pelo governo do estado na segunda-feira para a Assembleia Legislativa do Paraná. São projetos que tratam da reestruturação do plano de carreira dos agentes, né? Da Polícia Civil e também tratam da data base com reajuste previsto de 5,79% para a categoria. Categoria que não concorda com os reajustes propostos e nem com a reestruturação do plano de carreira e que tenta agora, então, né? Essa negociação para mudar alguns pontos destes projetos que já tem data para serem votados, viu? A votação ontem a gente teve na Assembleia Legislativa do Paraná. Esses projetos já passaram pela CCJ e também pela Comissão de Finanças e agora seguem para votação e discussão em plenário já na segunda-feira. E o que os policiais civis querem, então, né? Tentar uma negociação para que isso não aconteça. Para isso, eles estão com essa paralisação que vai até amanhã. Nesse período, eles vão manter somente atividades de flagrante, como o atendimento a homicídios e casos de estupro. Porém, não vão fazer atendimentos como colher oitivas, registrar boletins de ocorrência, entregas de intimação. Outros serviços que, segundo eles, não são considerados essenciais estão ali feitos pelo Instituto de Identificação do Paraná, com a emissão de carteira de identificação e também de certificado de antecedentes criminais, né? Então, essa certidão de antecedentes criminais e essas carteiras de identificação não vão ser feitas dessa semana, mesmo para pessoas que já tinham agendamento. A informação aí que a gente recebeu da Polícia Civil é que essas pessoas que tinham agendamento só vão ser atendidas lá no dia 6 de julho, aí dentro, né? De acordo com o mesmo horário que elas já tinham agendado o serviço. Então, por enquanto, é essa situação, Rafa. A Polícia Civil segue com os serviços paralisados, né? Com esses atendimentos suspensos para a população pelo período de 48 horas, ou seja, a previsão é que os atendimentos só retornem ao normal amanhã, na sexta-feira. Volto contigo aí no estúdio. Obrigada pelas informações. Está aí, portanto, a Vanessa trazendo os detalhes e você está acompanhando no YouTube, está vendo aí as imagens de hoje cedo, né? Exatamente. Está acompanhando aí a situação do que vem por lá, enfim, se reunindo, né? Mais cedo chegando para organizar essa caminhada, escola. É, os policiais, eles mostram a insatisfação deles, dessa maneira pacífica de protestar e eles entendem que devem ou pretendem chamar a atenção ou dos deputados estaduais ou do próprio governo do estado com esse movimento. A única coisa que nós temos a aguardar é a sessão de segunda-feira para ver se esse movimento, que neste primeiro momento é de 48 horas, pode avançar, pode ser ampliado aqui no nosso estado. Lembrando que alguns serviços, como a Vanessa disse, seguem suspensos, apenas atendimentos de flagrantes, né? De homicídios e estupros e o restante é tudo suspenso, inclusive a confecção de RG. O prejuízo para a sociedade é uma maneira de chamar a atenção, é aquela queda de braço, né? Na verdade, ou talvez aquela cabo de força, né? Que chamava antigamente, é para ver quem ganha essa batalha. Vamos esperar segunda-feira e vamos aguardar qual o resultado dessa paralisação e os efeitos práticos dela no dia a dia do Paranaense.